Fala galera, bom dia, tudo bem? O pessoal me perguntou o que era aquela balsa ontem, literalmente uma balsa de salvamento, com válvula hidrostática, então ela explode. Se um dia realmente o barco aconteceu uma desgraça, o barco naufragar, é a única coisa que provavelmente salva, junto com o dispositivo de satélite. Aí surgiu o assunto de segurança no mar, bastante gente me perguntou, vou falar para vocês o que eu faço, o que eu acho. Isso aqui eu acho que é a principal dica, é uma dica que está acessível a todo mundo, que é apenas amassar as farpas da garapéia, né? Porque se isso aqui entrar lá há 3, 4, 5 horas de qualquer hospital, o tempo de navegação, mais o tempo de carro, numa articulação, num dedo, nossa assim, dói muito, entendeu? E cara, com a farpa, se entrar não sai nem a pau. Então uma coisa simples, se tiver sem a farpa, você simplesmente puxa por onde entrou e volta à pescaria. Essa aqui eu acho que é a primeira dica, bem acessível e bem simples. Essa aqui é outra dica também que tem que ter, né? Pescar sempre de óculos, óculos escuros, justamente por causa dos nossos amados anzóis, né? Então isso aí é uma coisa que é melhor entrar num dedo do que entrar em qualquer outro lugar, né? Então óculos escuros até para o conforto também do mar. Esse aqui é um dispositivo via satélite, é um esporte, é um dispositivo bem simples, que manda um sinal e você manda mensagens de ok, ou um texto que você customiza, ou uma mensagem de que você está bem, que você está tendo para algum lugar e um socorro que você precisar. Não é caro, tá? É um dispositivo que custa uns 600 reais, se você tiver um barco vale a pena você ter, se você pescar com guia e o guia tiver, vale a pena você ter o seu, o seu você sabe se está configurado, se está bom, se está funcionando, se você está pagando em dias mensalidades, custa o preço de duas iscas aí e espero nunca usar, mas se um dia precisar. Esse aqui também, em termos de comunicação, é um dispositivo bem mais sofisticado, vocês podem ver pelo design já, né? Esse aqui literalmente você pode conversar com qualquer pessoa, é um Garmin Rich, tem aqui dispositivo de socorro, ele tem um GPS, uma pússola integrada, então se um dia tiver qualquer problema, então é bem legal de ter esse aqui também, só que um dispositivo já é mais sofisticado, né? Esse aqui é um negócio muito simples, que eu acho que vale muito a pena ter, tá? Você compra em qualquer casa de ferramenta, loja de pesca, um alicate com dois pontos de força de corte, justamente para se um dia entrar uma garateia, tiver um resto de farpa, ou tiver farpa e não sair, isso aqui vai salvar a sua vida. Vai ser muito mais fácil você cortar a garateia com um alicate desse novo zero, que usar com aquele alicate todo zoado, que tira a isca da boca do peixe. Aí, a título de curiosidade de vocês, ó, esse aqui é uma caixa de estanque, então fica tudo selado, e todos os fogos aqui devidamente empacotados a vácuo. Então são fogos de socorro, né? É só de curiosidade mesmo. Uma caixa de primeiros socorros, isso aqui é legal você ter um mini kit para você, dos remédios que você usa, remédio padrão de cabeça, tira de óleo, enfim. Outra coisa, né? Aí vai boné, imprescindível, protetor solar imprescindível, e capa de chuva. Por mais que tá sol, sempre carrega a capa de chuva, até porque se um dia pegar uma trovoada, pegar uma chuva, se você se molhar e não tiver roupa seca no mar e for navegar, provavelmente vai ser bem desconfortável, né? Então, acho que é isso aí, galera. Amém. 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 Amém.